ZYJ 246 AM 1060 ZYJ 200 AM 1430 Ondas médias ZYE 725 Ondas curtas 25 metros 11.935 kHz 31 metros 9.725 kHz 49 metros 6.040 kHz Emissoras da Rede Evangelizar de Comunicação Evangelizar Muito bom dia pra você que sintoniza Você que acompanha a programação da Rádio Católica da Família Brasileira Você está na Evangelizar Sintonizado em AM 1060 1430 Ondas curtas Em todo o Brasil e fora dele E em qualquer lugar do planeta Por meio das plataformas digitais Onde estamos presentes A partir de agora Tem programa Diálogo Anunciando a esperança E combatendo a injustiça Evangelizar Vai evangelizar Gláucio Pozo com você Vão saber que você está com a gente nesta manhã de segunda-feira Vamos juntos Vamos juntos Abre teu braço Ao pai de amor E crê que ele te ama Lança fora a tristeza Vamos ser felizes Vamos ser felizes Vamos acompanhar a programação da Evangelizar Sorria junto com a gente Bom dia associado Bom dia associada Segunda-feira Segunda-feira Chegamos a segunda-feira Início da semana Dia nove de abril Hoje celebra-se o Dia Nacional do Aço Estamos na segunda semana do Tempo de Páscoa É o tempo litúrgico da ressurreição É o tempo da renovação E a partir de agora tem programa Diálogo Eu, Gláucio Pozo, estarei com você apresentando este programa Em substituição ao Sérgio Silva O titular do Diálogo que está afastado para tratamento de saúde O tema de hoje vamos conversar, vamos debater no programa Sobre a missão do ensino católico no Brasil Vamos falar sobre o sexto encontro de escolas católicas Que aconteceu na capital paranaense E para tanto recebemos a supervisora pedagógica da editora Positivo Rafaela Ribas Lupion Cenários e perspectivas da educação sob o ponto de vista religioso Foram debatidos em Curitiba Num evento que reuniu 136 escolas católicas de todo o país De 4 a 6 de abril Entre os temas abordados A atenção foi voltada para os desafios do dia a dia De uma instituição de ensino confessional A programação trouxe palestras sobre gestão Como conciliar a missão religiosa e educadora Com a viabilidade do negócio E a atuação das escolas católicas no mundo pluralista O objetivo do encontro era orientar sobre os cenários econômicos Políticos e socioculturais O evento em sua sexta edição é promovido pela editora Positivo E dirigido a gestores de instituições conveniadas ao sistema positivo de ensino Que respondem por 61 mil alunos 9 e 4 agora Bom dia, Rafaela, tudo bem? Bom dia, Glaucio, tudo bem? Bom dia a todos que estão nos ouvindo nesta manhã Obrigado por participar do programa Obrigado por estar aqui Seja muito bem-vinda à Rádio Evangelizar Então, esse encontro aconteceu na semana passada Vamos fazer uma retrospectiva Um rescaldo desse evento que aconteceu Quais foram os benefícios diretos desse encontro? Bem, Glaucio, o evento iniciou no dia 4 Nós tivemos aí, a partir de terça-feira do dia 3 Escolas de todo o Brasil chegando à nossa capital Foram mais de 136 escolas Como bem você já colocou Todas as escolas são nossas parceiras Nós temos um trabalho muito direcionado a esse público Que iniciou há seis anos atrás Onde nós demos aí abertura a esse trabalho Com um evento que também foi realizado e celebrado aqui na capital Onde tivemos o privilégio de ter iniciado o trabalho Com o nosso querido e saudoso Cláudio Pastro Que é conhecido de todos Porque é um dos artistas de maior renome na arte sacra brasileira E até então ele veio nos acompanhando Inclusive, uma das obras que ele fez para nós Foi a obra que marcou e idealizou toda a construção do nosso evento Que foi o Cordeiro E por isso escolhemos, então, ir no dia 5 Até o Mosteiro do Encontro Onde está, então, alocada a obra oficial do Cordeiro Na Capela das Monjas Que nos receberam tão acolhedoramente em sua casa E neste dia nós tivemos o privilégio de ter o Dom Bernardo conosco Dom Bernardo, ele é abade do Mosteiro Trapista da Lapa E ele hoje também é uma figura muito conhecida e difundida no Brasil Por trabalhar na formação dos religiosos E nós o convidamos justamente para isso Para que ele pudesse nos ajudar a trabalhar Com os nossos gestores, provinciais, mantenedores Essa formação do eu religioso Porque nós entendemos que Para você estar hoje à frente Na liderança de uma escola católica Você precisa estar muito bem preparado Em todas as frentes Mas mais do que todas, em especial Na vertente da evangelização Então, a demanda do encontro consigo mesmo Para encontrar com o outro Ela se faz muito necessária E Dom Bernardo fez toda uma reflexão Acerca desta temática com os gestores Iniciando, então, por meio de uma missa E na sequência com uma fala Que depois ele nos presenteou Compartilhando com todos que ali estavam presentes Para que a gente, então, pudesse levar Esse legado para dentro das nossas escolas E proporcionar um trabalho diferenciado Na formação do sujeito Que a gente, então, recebe E depois devolve para a sociedade Sim Eu imagino, Rafaela Que tantas escolas Com uma grande adesão Como teve esse evento As escolas, de uma maneira geral Elas partilham das mesmas conquistas E também das mesmas dificuldades, né? E quais seriam os principais desafios Que enfrentam hoje o ensino católico? Bem, eu acredito que a escola católica hoje Ela é, se não a única Mas a principal instituição educacional Que trabalha ainda de uma maneira muito forte Com as crianças e com os jovens A questão dos valores Dentro de uma perspectiva do evangelho Que... E eu creio que o maior desafio Que elas encontram É justamente A evangelização das crianças E dos jovens Numa medida que a escola católica Hoje, ela é muito pluralista Ela tem, se não Mais do que 50, 60% De alunos Que não são católicos Mas que ali estão Justamente pelas famílias Acreditarem que Os seus filhos podem ter Uma educação diferenciada Uma formação humana Diferenciada Que, eu posso dizer Por experiência De estar aí Trabalhando com essas escolas Há mais de seis anos A escola católica É uma referência Ela ainda É uma instituição Que preza muito Pelos valores Pelo resgate Da socialização Da humanização Então, eu acho Que um grande desafio Da escola católica É, ao mesmo tempo Manter, né As premissas Os valores De uma instituição católica Mas, ao mesmo tempo Estar aberta Para receber O diferente O não católico Sim Então, você acredita Que as pessoas Ainda buscam A escola católica Como uma bússola moral Frente a tanta diversidade Hoje E esse é um grande desafio Com certeza A escola católica Ela ainda está Em expansão No Brasil Ainda há campo Para o crescimento A implantação De escolas católicas Veja Nós vivemos hoje Um mundo Extremamente desafiador Se a gente abre A janela da nossa casa Liga o jornal Pela manhã A gente escuta Muita notícia Eu não diria só triste Mas muita notícia Que vem nos trazer Temas Que nos fazem refletir E a pensar Que mundo a gente Quer para o futuro E eu penso que a escola católica Ela tem sim Uma grande frente de expansão Porque como bem eu coloquei Ela ainda é uma instituição Que trabalha muito A questão da humanização Da reflexão do sujeito Do como é que eu posso ser Diferente e melhor Neste mundo É um mundo que nos desafia Todo dia Com tantas coisas Que por aí nos deparamos Então eu acho que a escola católica Sim, ela tem uma grande frente De expansão Não só no Brasil Mas eu creio que no mundo Papa Francisco Ele nos coloca Se a gente for Visitar E Rememorar A encíclica A pensar no mundo Sustentável Em todas as esferas E eu acho que Uma das esferas Que muito nos desafia E eu trago isso Muito para o universo católico Justamente pela escola católica Ser uma instituição De valores E se nós formos Mergulhar nos valores Que a escola católica Ela Ela prega Que são os valores Do evangélico Do evangelho São valores Que nos Nos fazem Mergulhar Na nossa essência Como sujeito E pensar no mundo Que a gente quer deixar Para aqueles que virão depois E aqueles que virão depois São as crianças Que estão hoje Nas nossas escolas Então Penso sim Que temos um grande desafio De expansão No Brasil E posso lhe dizer Que elas vêm Anualmente crescendo Porque a gente acompanha Esses números Claro Nós enquanto editora Nós oferecemos Uma série de soluções Educacionais Para elas E a gente observa Esse crescimento Justamente Por aquilo que a gente Oferta no mercado Que cada vez mais Vem nos Impor E nos E nos desafiar A fazer Coisas diferentes E melhores Para que a gente Possa acompanhar Então Toda essa evolução Maravilha E o grupo positivo A editora positivo Apesar de não Seguir uma doutrina Religiosa Católica São um exemplo De gestão De negócio Bem sucedido Como é que isso Pode influenciar De que maneira Passar isso Para as escolas Católicas Para os gestores De escolas Católicas Veja A editora positiva É uma Organização Educacional Todos nós Que estamos ali Acreditamos Que por meio Da educação A gente pode Transformar O mundo As pessoas E por isso Nós imprimimos Movimentos E investimos Constantemente Em caminhos Que nos permitam Chegar mais próximo Dessas crianças Destes jovens E auxiliar Essas instituições Na formação De pessoas Mais humanas Quando a gente Até parece dúbio Falar pessoas Mais humanas Mas é justamente De humanização Que o mundo Cada vez mais Necessita Então A gente enxergou Nesse universo Católico E por isso Esse investimento Que a gente Tanto faz Há mais de seis anos Uma possibilidade Bastante Significativa De contribuir Com a educação Das crianças E jovens Brasileiros O Brasil Por si É um país Que tem origem Dentro de uma educação Cristã De uma educação Católica Se a gente Revisitar os primórdios A gente vai observar Que tudo começou Por meio Da educação Católica E desde então A gente vem caminhando E caminhando De uma maneira Bastante Bonita Significativa Dentro deste universo Porque se a gente For observar Hoje Em todos os estados Brasileiros Nós temos Grandes instituições Católicas Que abraçam Um universo Bastante grande De jovens E crianças E que imprimem Movimentos Para que a gente Tenha uma educação Cada vez melhor Para essas crianças E eu acho Que a escola Católica Como nós Acredita que A gente só vai conseguir Transformar o mundo Por meio da educação E por isso É esse investimento E esse movimento Que a gente vem fazendo Há tanto tempo Maravilha É bom saber Que essa intenção Desse bem comum Esteja acima De qualquer ideologia De qualquer prática religiosa Isso que é o importante Daqui a pouco Logo depois do intervalo A gente vai voltar Falando sobre o livro O livro Que foi lançado Nesse encontro O livro Uma gestão em rede Para a longevidade Da obra Daqui a pouco A gente volta Falando sobre isso No programa Diálogo Com a nossa convidada Rafaela Ribas Lupion Nove e quatorze agora Todos os dias Às dezoito horas A Hora do Ângelus Com o Padre Reginaldo Manzotti Aqui Na Rádio Católica Da Família Brasileira Agora preste bem atenção Na pergunta que eu vou fazer Para você Quer realizar o seu implante dentário? Quer comer aquele churrasco Aquele torresminho Sem medo da dentadura cair? Quer sorrir de verdade? Então gente Vem para a OralSim A OralSim É a rede de clínicas Número um em implantes dentários Do Brasil A OralSim Tem uma estrutura fantástica Os melhores profissionais E um grande diferencial Tem um tratamento humanizado Com o carinho e respeito Que você merece Ligue 0800 0333340 E você vai ver Como pode ser fácil Voltar a sorrir Anote aí 0800 0333340 Vem para a OralSim Vem realizar o seu implante dentário 0800 0333340 OralSim Sua referência em implantes dentários A campanha das Santas Chagas 2018 Já começou Abril É a primeira etapa da campanha Vamos refletir juntos Sobre a chaga do pé direito E a virtude da fé Com a sua caridade Vamos trabalhar Para a expansão Dos meios de comunicação Na região nordeste Faça a sua doação extra 4132216060 Campanha das Santas Chagas 2018 Evangelizar Deus em primeiro lugar E é hora de conversar com a Mara Sobre o ProGemex O ProGemex Você adquire ligando 3376-9696 O ProGemex É indicado Para os problemas No aparelho respiratório É isso Mara Alô Bom dia Boa semana Bom dia Alô Bom dia Ótima semana Para você também Glaucio E a todos aí Que não começaram bem Para melhorar rapidinho A semana Já liga aqui No 3376-9696 3376-9696 Peço o seu ProGemex Que daí rapidinho Você vai mandar Essa gripe embora Essa tosse Para você que está Com o peito carregado Com falta de ar Sofre com crises No aparelho respiratório Como bronquite Asma Renite Sinusite Pneumonia ProGemex Glaucio Tem uma combinação Perfeita da natureza Tem o purumel O mel limpo O mel espectório Então ele arranca Ele tira Todo aquele catarro Que fica preso Nos bronquios E nos pulmões Tem a própolis Em pó Rico antibiótico Natural E a bromelina É um bronco dilatador Foram anti-inflamatórios Saúde para criança Para o idoso Gestantes Fumantes Se tem alguém Que sofre aí Com crises Bronquite Asma Renite Sinusite Pneumonia Glaucio Faça um tratamento Com o ProGemex Liga então 3376-9696 Compra um ProGemex Já ganha um sachê de mel Pode pagar parcelado No cartão Comprando três Um vai de brinde O sachê e o spray 3376-9696 Um abraço Até mais Glaucio Obrigado Mara Ligue agora E adquira o seu ProGemex 3376-9696 O Ministério da Saúde Informa A persistir os sintomas O médico deverá ser consultado Qualidade Conforto E preço justo São sinônimos Dos produtos Da refrã Espumas e bordados Enchimentos em fibra siliconizada Fibra em manta Espumas Matelados Para jaquetas E muito mais Vendemos no atacado e varejo Juan e Frank 4826 Fone 34080576 Está na hora de pedir o seu táxi Na MegaTaxi 33525252 Pediu Chegou Na Evangelizar 919 Vamos compartilhar a nossa fé Hashtag Eu tenho fé Uma campanha nacional Para espalhar nossos melhores pensamentos Compartilhe nas redes sociais Hashtag Eu tenho fé Conheça mais e acesse Padre Reginaldo Manzotti .org.br Evangelizar Você está ouvindo Diálogo Um programa para a família evangelizar Declaro meu amor Incondicional A Jesus e sua igreja Onde ela inserça a minha fé Jesus me libertou 919 agora 919 Não esqueça Pontualmente Às 10 horas da manhã Padre Reginaldo Manzotti Estará Na maior rede de rádios De todo o país Mais de 1600 Emissoras Na transmissão Do programa Experiência de Deus Acompanhe Às 10 horas da manhã Na programação Da Evangelizar Hoje Segunda-feira Tem noite de louvor Salvos pela cruz E consagrados A Nossa Senhora Nova série De oração e louvor Nessa primeira noite Hoje você vai receber Uma cruz Como sinal de salvação E redenção Essa cruz Vai acompanhar você Durante as nove semanas Desse encontro Desta nova série Na noite de louvor Pregação Com Ironis Puldaro Da missão A poder de Deus E adoração O Santíssimo Sacramento Com o padre Alberto Gambarini Do Santuário De Nossa Senhora Dos Prazeres E Divina Misericórdia Em Itapecerica da Serra Hoje Dia nove Às sete da noite No anfiteatro Das Santas Chagas Anexo ao Santuário De Nossa Senhora De Guadalupe Bem aqui no centro De Curitiba Entrada solidária Traga além dos seus Familiares Além dos seus amigos Um quilo de alimento Não perecível Para ajudar as famílias Que são regularmente Assistidas Pela obra Evangelizar Transmissão ao vivo Pela TV Evangelizar Nove e vinte Agora você está Acompanhando Na Evangelizar O programa Diálogo Hoje estamos Debatendo Conversando Com a Supervisora Pedagógica Da Editora Positivo Rafaela Ribas Lupion Sobre o Sexto Encontro De Escolas Católicas Que aconteceu Na capital Paranaense Um dos destaques Desse encontro Rafaela Foi o lançamento Do livro Escolas Católicas Uma Gestão Em Rede Para a Longevidade Da Obra Vamos falar Sobre os autores Por favor Primeiramente César Nunes Padre Wilson Gros Wanderlei Soela Irmão Jardelino Menegate Irmão Afonso Murad É isso? Faltou alguém? Não, isso mesmo Nós tivemos O privilégio De tê-los Conosco Na escrita Deste livro Este livro Já é O segundo Da coleção Escolas Católicas Nós tivemos O lançamento Do primeiro No primeiro Encontro Que aconteceu Há seis anos Atrás Aqui também Na capital E agora Neste sexto encontro Lançamos Este segundo Exemplar da coleção Escolas Católicas Para a Longevidade Da Obra Justamente com o objetivo De ajudar As nossas 136 escolas Parceiras A pensarem Acerca de temas Que se fazem Urgentes E necessários Diante do cenário Educacional E também Econômico Brasileiro E cada um Desses autores Escreveu Um dos capítulos É isso? Conforme a sua expertise Conforme a sua especialidade Isso mesmo Cada autor Então foi convidado A escrever Um capítulo Do livro De acordo Com a temática Que faz parte Do seu cotidiano E do seu domínio Dos seus estudos E essa obra Ela está disponível Só para essas 136 escolas Ou ela está disponível Também Para outras pessoas Que tiverem interesse Entrar em contato Com esse material Veja Esse livro É um diferencial É um recurso extra Que a Editora Positiva Oferece Para suas escolas Parceiras Mas claro Em hipótese nenhuma A gente deixaria De compartilhar Com alguém Que tenha interesse O material Mas é um material Que não é comercial É um material exclusivo De cunho pedagógico Então aqueles Que tiverem interesse E desejarem conhecer Um pouco mais Do material Eu peço Que entrem Em contato conosco Que a medida do possível A gente vai procurar Atender as demandas E o que você destacaria Do conteúdo Do teor Desse livro Rafaela Veja Falar de um material Que foi tão pensado Tão rico Tão desejado Tão desejado Por todos nós Destacando um único ponto É uma coisa Bastante complexa Mas eu creio Que cada autor São autores De renome No cenário Não só católico Mas educacional Brasileiro Trouxe um tema De bastante Vanguarda Para o momento Em que a Escola católica Vive Então Irmão Irmão Murad Falou De uma maneira Muito Rica Sobre a questão Da sustentabilidade Seguindo Também um pouco Os ensinamentos Da encíclica Do Papa Francisco No seu capítulo Então vale a pena O estudo E a leitura Desse material Padre Wilson Gró É Uma pessoa Muito especial Ele Desenvolve Já há muito tempo Um trabalho Na periferia De Florianópolis Florianópolis Sobre a questão Da evangelização Então Ele nos traz Muito a questão Da esperança Do esperançar Então também Não tem como Não destacar O capítulo dele Soela Jardelino Irmão Jardelino É um parceiro nosso De muito tempo Por meio da rede La Salle Nos trazem aí Temas Da área Mais administrativa Mas que Se faz necessário Pensar hoje Principalmente Na questão De continuidade Das obras Das escolas católicas É difícil Destacar um único ponto Porque todos Têm o seu elemento De riqueza Mas Eu sugiro Que quem tiver A oportunidade Que faça a leitura De todos os capítulos Cada um tem Um ponto forte A ser destacado E vale a pena A mesma leitura Você acredita Que um dos maiores Desafios Hoje Do ensino Católico Seria Esse conflito Não sei se a gente Pode chamar assim Entre missão E negócio Com certeza Quando a gente Fala de religioso É muito difícil Você tocar Na questão Do negócio Porque não tiveram Formação Na sua essência Ambos São formados Em teologia Em pedagogia Não tem a vivência Do mundo Do negócio Mas infelizmente Hoje Para que possam Dar continuidade As suas obras Levar em frente O seu carisma Eles precisam Olhar sim Para as escolas Não só Como um lugar Para se fazer A obra E levar a frente O seu carisma Mas também Para Arrecadar recursos Financeiros Para dar continuidade A sua obra A sua missão E a seu carisma É quase um tabu Porque a escola Católica De uma maneira geral Ela não visa O lucro Sim, porque são filantrópicas Exatamente E aí Você coloca Essa questão de negócio Mas hoje Se você não seguir isso Infelizmente Você não consegue Se manter no mercado Exatamente Hoje a gente tem Grandes Players Educacionais Que não tem A veia católica E que olham sim Para as suas escolas Como um negócio Então a escola católica Ela precisa sim Mergulhar Nessas temáticas Aprofundar Os conhecimentos Buscar ajuda No mercado Até mesmo De pessoas leigas Que tenham Essa formação Para a área Da gestão Para que possam Continuar fazendo Da maneira Como já sempre Fizeram aí Desde os primórdios A educação Na perspectiva católica Seguindo As orientações Do evangelho Para que possam Continuar Devolvendo Para a sociedade Crianças e jovens Com essa formação Diferenciada Que elas fazem E mais do que isso Dentro da questão Da filantropia Elas acabam Tendo muitos Projetos sociais Que elas Acabam realizando E numa medida Tão importante Quanto resgatando Ajudando Crianças e jovens A enxergarem Perspectivas melhores Para suas vidas Então é muito importante Que as escolas Acordem Para essa necessidade Como uma fonte De sobrevivência Do trabalho Que elas Realizam Com tanto Amor Eu acho que Essa é a palavra Jesus Ele nos Traz como seu Grande ensinamento A questão do amar E eu acho que Isso as escolas Católicas Fazem muito bem Então olhar Para a questão Da gestão Se faz Extremamente necessário Neste mundo Nesse mundo Pós-moderno Que a gente vive E aí está a importância De encontros Como esse Que foi promovido Na semana passada O sexto encontro Das escolas católicas E você percebe Que os gestores Dessas escolas Eles Enxergam isso Conseguem perceber Isso hoje Rafaela Veja Há seis anos A gente vem traçando Esse movimento De tentar Promover reflexões Que façam com que Os nossos gestores Que na sua grande maioria Ainda são Religiosos Ampliem Os seus olhares Para essa necessidade Então a cada ano Que veio se passando A gente veio trazendo Renomes Pessoas de renome Para compartilhar Com eles A sua expertise Enquanto A questão A gestão Dessas instituições Com um olhar Mais profissionalizado E hoje Olhando Fazendo um feedback Do que vivemos No sexto encontro Eu posso colocar Para vocês Que sim Hoje eles estão Muito mais Abertos E muito mais Conscientes Para essa demanda Mas eu ainda entendo Que a gente tem Muita coisa Para refletir Muita coisa Para pensar Muitos temas Para trazer Ainda Para eles Porque eu acho Que quando a gente Fala de educação A gente fala De formação E formação Ela tem que ser Adeterno Por quê? Porque o mundo É vivo Hoje se a gente For pensar Na questão Da tecnologia As coisas mudam Muito rápido Então a gente Precisa estar atento A todos esses movimentos Que influenciam O mercado Para ao mesmo tempo Estar trazendo Essas reflexões Para os gestores Para que eles possam Sempre estar Antenados Frente a todo Esse movimento Essa transição Que o mundo Vive hoje É verdade Usando um termo seu Os tempos líquidos Da pós-modernidade Como você bem escreveu No seu artigo Na contracapa Do livro Né, Rafaela Vivemos esses tempos Líquidos mesmo De mudança Significativas E muito rápidas Que acontecem A todo instante Hoje mesmo Hoje Nesta segunda-feira Deve ser empoçado O novo ministro Da educação Rociele Soares Da Silva Visto que Muitos dos ministros Atuais Se afastaram Para concorrer Cargos políticos E aí A gente tem mudanças A todo momento Acontecendo Especialmente Nesse ano No Brasil Nove e meia Agora Vamos a mais Um breve intervalo E voltamos já Para dar sequência Ao programa Diálogo De hoje Conversando com a nossa Convidada A supervisora pedagógica Da Editora Positivo Rafaela Ribas Lupion Nove e trinta e um Quem conhece os caminhos Da fé Fala com a alma Eu sempre quis ser mãe Como toda mulher Sempre quis ser meu filho Mas tive dificuldade E esse era um sonho nosso Eu também sempre tive vontade De ser pai E foi aí que eu fiz Um pedido para Deus Eu sou Luiz Ela é minha esposa Helena Hoje moramos em Fortaleza E essa foi a nossa experiência Essa é a nossa família Hoje às dez horas Experiência de Deus O programa de rádio Do padre Reginaldo Manzotti Que o Brasil para para ouvir No Bosa Supermercados Os trinta primeiros que mandarem Esse vale compras já é meu Para o telefone Nove nove dois sete um nove quatro meia meia Irá concorrer a um vale compras No valor de cento e cinquenta reais É isso mesmo Mande esse vale compras já é meu Para nove nove dois sete um nove quatro meia meia E concorra Bosa o Super do Coração Quatro lojas em Fazenda Rio Grande Promoções e muita economia Você só encontra aqui Armarinhos Nodari Dezenove anos ao seu lado Informa a hora certa A evangelizar nove trinta e dois Bom dia Quando precisar de equipamentos médicos e hospitalares Procure a Ospinete Lá você encontra a mais variada linha de cadeiras e rodas Manuais e motorizadas Cama hospitalar Colchão d'água Andadores Aspiradores Inaladores Medidor de pressão E muito mais Descontos especiais para compras para doação Ospinete Venda assistência técnica e locação Rua Barão do Rio Branco Quinhentos e dezoito centro Fone três dois três dois oito 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 sete sete Ospinete ponto com ponto BR Compre seu carro sem entrada Baragão Veículos Três dois meia meia nove quatro dois dois O Paraná está fazendo o maior investimento da sua história em saneamento São milhares de obras espalhadas por todo o estado Que você não vê Porque a maioria está embaixo da terra Mas os benefícios você sente na saúde e na qualidade de vida Quando mata a sede Quando escova os dentes Quando prepara uma refeição Não é à toa que temos cinco cidades entre as onze melhores do país em saneamento E Curitiba é a melhor entre as capitais E isso é trabalho Da Sanepar e do governo do Paraná Sempre a favor dos paranaenses Sorria mais com a Oral Simplantes Agende sua avaliação Ligue 0800 033 3340 Comunicado de utilidade pública A Smart Business Consultoria informa Você que precisa reduzir urgente o valor da sua parcela e seu contrato Vem até nós e saiba como reduzir no mínimo 30% Contratos de imóvel, veículo, empréstimo, cheque especial, entre outros ramos de atividade E muito importante Contrato quitado também tem ressarcimento Nos procure para mais informações Telefone WhatsApp 419-9984-3575 Agora você pode levar a rede Evangelizar de comunicação em todos os lugares com você Com o aplicativo Evangelizar é Preciso Para smartphones e tablets Você acompanha os programas do Padre Reginaldo Manzotti E toda a programação católica de qualidade Assistindo a TV Evangelizar Ou ouvindo as rádios AM e FM No mesmo aplicativo Você também pode deixar seus testemunhos e pedidos de oração Tornar-se um associado, apoiador da obra Além de comprar os produtos que evangelizam pela loja virtual Baixe agora mesmo gratuitamente Indique para seus amigos e familiares Disponível na Play Store para celulares Android E na App Store para sistemas iOS Evangelizar Você está ouvindo Diálogo Um programa para a família evangelizar Eu sou feliz por ser católico Nove e trinta e quatro Agora nove e trinta e quatro Você sabe muito bem Diariamente mais de uma centena de colaboradores São técnicos, produtores, apresentadores, diretores Que trabalham intensamente para levar ao ar Uma programação de qualidade, de conteúdo inédito, informativo e evangelizador Para todo o Brasil E mais Canais de satélite, transmissores, equipamentos de última geração São indispensáveis para oferecer som e imagem de alta definição Além disso, tem cenários, estrutura para eventos e transmissões Que são locados ou adquiridos Para acompanhar os momentos de espiritualidade promovidos pela obra E pelo Padre Ginaldo Manzotti Ajude-nos a manter tudo isso em pleno funcionamento Participando da campanha das Santas Chagas 2018 Somente com a sua colaboração Vamos poder seguir nesse compromisso E na missão de evangelização e caridade A primeira etapa agora no mês de abril Contempla a chaga do pé direito Para despertar em nossos corações A virtude da fé Você recebe junto com o Jornal do Evangelizador de abril O primeiro boleto extra Contribua e ao final da campanha Receba uma placa ornamental Com a oração das Santas Chagas Para a proteção do seu lar e da sua família Campanha das Santas Chagas 2018 Olhai pelo Brasil Nesta primeira etapa Visando a expansão da rede evangelizar de comunicação Na região Nordeste Todas as regiões serão contempladas na campanha deste ano Saiba mais Padre Ginaldo Manzotti.org.br Ou ligue Quarenta e um Três, dois, dois, um Sessenta, sessenta Dígito um Juntos evangelizamos mais Nove e trinta e seis Agora não esqueça Pontualmente às dez da manhã Padre Ginaldo Manzotti Estará em rede para todo o Brasil Na maior rede de rádios do país Apresentando o programa Experiência de Deus Desta segunda-feira Enquanto isso Seguimos no programa Diálogo Conversando com a Supervisora Pedagógica Da Editora Positivo Rafaela Ribas Lupion E a pergunta agora Rafaela Como ensinar O carisma Da escola católica Numa cultura Tão pluralista Tão diversificada Como a gente vive Hoje nesse mundo Contemporâneo Veja Eu acho que é Um grande desafio Para Os dirigentes Das escolas católicas E para quem está À frente das congregações A perpetuação Do carisma Então Penso que Trabalhar com a Formação das equipes Não só De professores Mas de todos Aqueles que compõem A comunidade educativa Trazendo momentos De aprendizado E de reflexão Sobre A verdadeira essência De cada carisma De cada congregação Seja um ponto De atenção Para todas As congregações Brasileiras Hoje Até mesmo Pela vivência Que a gente tem De acompanhar Essas escolas Em todos os cantos Do nosso país O que a gente percebe Que é a maior preocupação Mas ao mesmo tempo O maior desafio Destas congregações É fazer com que O carisma Ele transcenda Os muros Da escola Para que a gente Não tenha uma escola Que catequise Mas sim uma escola Que evangelize Eu acho que todos Os carismas Eles tem no seu DNA Em alguma medida A educação Cada um Com uma frente Então por exemplo Nós temos hoje Parceiras da editora Positivas Escalabrinianas Que no carisma Tem a questão Do migrante Nós temos Enfim Diversas outras Congregações Que cada uma Tem na sua veia Um viés Mas todos Voltam Retornam Para a educação Então por isso Que a gente trouxe O tema Educação e evangelização Para o encontro Deste ano Justamente Para que a gente Pudesse refletir Também estratégias Que ajudem as congregações Na perpetuação Do carisma Porque o carisma Porque o carisma Ele não pode morrer Se o carisma Morrer A congregação Morre A razão Pelo qual Elas existem Deixa De existir Então eu acho Que esse é um grande desafio Por quê? Porque também As congregações Estão cada vez Menos com entradas De pessoas Para a vida religiosa Então elas precisam Muito trabalhar Com leigos Para que a obra Perpetue Para que o carisma Perpetue E a formação Do leigo Para o abraçar Do carisma É um desafio Ainda maior Porque ele não viveu No sangue Na veia Esse carisma Desde a essência Como as noviças Aqueles que estão entrando Na vida religiosa Tiveram oportunidade Então esse é um grande desafio Um grande ponto de atenção Para as congregações Como um todo no Brasil E por isso resolvemos Então também Trazer essa temática Para o evento Por viver com elas Essa angústia De como fazer Com que os nossos carismas Continuem perpetuando Por meio das nossas obras Especialmente Mas existe algum Recurso pedagógico Para chamar Despertar atenção No aluno Sobre o ensino religioso Porque muitas pessoas Que procuram a escola católica Muitas vezes Já num estágio De educação Mais avançado Digamos um jovem Ele estudou Teve a formação Inicial fundamental Dele numa escola Secular E depois é matriculado Numa escola religiosa Então ele não vive Essa religião Dentro de casa E aí passa A integrar Uma escola católica Como despertar Como despertar O interesse Desse aluno Desse estudante Para o ensino religioso Para o carisma Veja Hoje A gente não Nas escolas católicas Justamente como a gente Veio conversando Por ela ter um universo Muito grande De alunos Que não São católicos A gente vem caminhando Para uma proposta De educação religiosa Um pouco diferente E esse foi um desafio Que nós abraçamos também Porque nós lançamos Uma coleção De ensino religioso Justamente pensando Nesta demanda Então a gente busca Trabalhar o ensino religioso Como uma ciência E ele sendo uma ciência A gente precisa Apresentar Para essas crianças E jovens Todas as possibilidades Que existem hoje Dentro dessa ciência Então a gente tem que Fazer da escola Um espaço De conhecer E respeitar Os diferentes E por isso Essa demanda Tanto por discutir A questão Do pluralismo Dentro da Vertente religiosa Então a gente precisa Apresentar Tudo que se tem Mesmo sendo Uma instituição católica A gente precisa Trazer ao conhecimento Das crianças O que Por exemplo Os evangelhos Entendem Por religião Por Deus Quais são as premissas Que embasam Essa frente E isso para todas as outras Para que eles possam Dentro de um espaço Discutir as diferenças E aprender a aceitar E a respeitar Porque só assim A gente vai evitar Um mundo Cheio de Descrenças E também de guerras Porque hoje Se a gente for Olhar Para outros países Que vivem em guerra Tudo está Em volta De Crenças Religiosas Basta a gente Olhar lá Para cima É verdade Verdade Com certeza Uma ótima Ideia Uma ótima Iniciativa E Você acredita Que essa Iniciativa Ela poderia Também Daria certo Também na rede Pública De ensino Veja Todos nós Enquanto Cidadãos A gente Tem uma crença Seja ela Para qual Religião Seja ela Para qual Para qual Religião For Então Trazer esse tipo De religião De discussão Para dentro Da escola Seja ela Católica Ou não Se faz necessário Porque quando a gente Fala de humanização A gente fala De humanizar As pessoas E para a gente Trabalhar nessa Premissa A gente precisa Ensiná-las Que existe o diferente E que cada um Tem o seu valor E assim as pessoas Passam a respeitar Então se a gente For analisar A questão do ensino Religioso Ele veio compor A nova base Nacional Então todas as escolas Do território nacional Terão que Em alguma medida Trazer para dentro Dos seus espaços Essas discussões Seguindo as premissas Que ali estão Dispostas no documento Creio eu Que isso foi Uma decisão Muito sábia Porque a gente Precisa sim Trazer essas discussões Para dentro De um espaço Neutro E que tenha Um olhar Formativo Para o processo Então Não vejo Como isso Não fazer parte Do currículo Hoje Certamente Certamente Que vai diminuir As diferenças Nesse olhar Da criança Do estudante Enfim E com certeza Teremos um modelo De educação Bem mais Eficiente E sabe Glauco E quando a gente Fala de trabalhar A questão da Interreligiosidade Numa escola católica Isso não quer dizer Que a escola católica Vai perder A sua essência Isso não quer dizer Que a escola católica Vai deixar de evangelizar Pelo contrário Ela vai se utilizar Dessas reflexões Para Trabalhar a evangelização Junto com as crianças E jovens Então isso é importante Destacar E deixar muito Evidente aqui Porque muitas vezes Quando a gente Traz essa reflexão Junto De um universo católico Às vezes causa um pouco De estranheza Mas na verdade Quando a gente diz Que se tem a necessidade De trabalhar O diálogo interreligioso Dentro das instituições É justamente fazer O que o Papa Francisco Vem nos dizendo Desde que assumiu O seu papado Que é Abraçar o diferente Porque ele não deixa de ser Uma pessoa humana Como nós E foi o que Jesus Cristo fez Desde o início Quando ele Começou aí O seu caminho O seu legado Enquanto líder Verdade Bom gente Essa é a nossa conversa Com a supervisora pedagógica Da Edidora Positivo Rafaela Ribas Lupion Nove e quarenta e cinco Agora Vamos a mais Um breve intervalo E já voltamos Com o último bloco Do nosso encontro Espero você Sábado Às quatro da tarde Celebração De Entre Ajuda Ao vivo Do Santuário São Leopoldo Aqui Na Rádio Católica Da Família Brasileira Evangelizar Evangelizar Precisa repor algum dente Não quer sair da cidade Faça implantes dentários Na clínica Otoimplante Com equipe especializada E laboratório próprio Proporciona mais agilidade E qualidade Em seu tratamento Agende já a sua avaliação Trinta vinte e três Cinquenta cinquenta e um Em duas unidades Centro e Pinheirinho Agende já a sua avaliação Viva com mais saúde e economia Tome ômega três Óleo de peixe de águas Profundas e frias Que auxiliam na manutenção De níveis saudáveis De triglicerídeos e colesterol E protege o seu coração São cento e vinte cápsulas De ômega três De um grama Eu disse um grama Por vinte e cinco reais Só na farmácia Rui Barbosa Na rua André de Barros Quarenta e oito Próximo a Santa Casa Fone três dois 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 oito cinco três Três dois 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 oito cinco três A persistir os sintomas O médico deverá ser consultado Você mãe, esposa, tia ou avó Que está sofrendo ao ver algum familiar seu Se envolvendo no alcoolismo Não deixe que a situação fique fora de controle Ligue agora para o Alero Drink Apenas duas vezes por dia Quinze gotinhas A pessoa vai tomar e não vai nem perceber O Alero Drink entra na corrente sanguínea E vai limpando o álcool do sangue Causando aversão à bebida alcoólica Por isso quem faz o uso Consegue ter o resultado eficaz Em apenas sete dias Ligue zero oitocentos oito oito sete Zero nove zero meia Os cem primeiros que ligarem Vão comprarem dez vezes sem juros no cartão Com vinte por cento de desconto E a primeira parcela para daqui a trinta dias Mas corre porque essa promoção acaba rápido Alero Drink Zero oitocentos oito oito sete Zero nove zero meia Tire a pessoa que você ama do álcool Greves Falta de pessoal Altos índices de violência São fatores que afetam a entrega de correspondências no Brasil Se você não recebeu o jornal do evangelizador E o boleto para contribuição mensal Utilize o boleto que está no verso de cada folha No calendário da obra Cada mês traz no verso da folhinha O código de barras para sua doação Para esta obra liderada pelo padre Reginaldo Manzotti Faça o pagamento nas casas lotéricas Ou banco de sua preferência E se você tiver qualquer dúvida Ligue quarenta e um três dois dois um sessenta sessenta Ou envie mensagem para o WhatsApp Quarenta e um oito oito zero zero sessenta sessenta Sua valiosa contribuição mantém o trabalho de evangelização E ajuda a transformar vidas Evangelizar é preciso A democracia se faz com diálogo E se realiza com compromisso Democracia também é feita com doação E se completa quando existe colaboração Democracia se faz mesmo é com participação de todos Venha fazer parte dessa ação Cadastre-se com um mesário voluntário No site do TRE do seu estado Vem para a urna Eleições 2018 Justiça Eleitoral Evangelizar Você está ouvindo Diálogo Um programa para a família evangelizar Vem eu mostrarei E o meu caminho te leva ao pai Nove e quarenta e nove Diálogo Segue hoje com a apresentação de Glaucio Pozo Daqui a pouco pontualmente às dez Teremos a apresentação do programa Experiência de Deus Ao vivo para todo o Brasil com o Padre Reginaldo Manzotti Aliás, Padre Reginaldo Manzotti Que juntamente com a obra de Maria Convida os fiéis Para uma peregrinação pelos caminhos De São Paulo Apóstolo Pela Grécia e Turquia Passando por Atenas, Istambul E muitas outras cidades Muito além de uma viagem turística Ou educativa Padre Reginaldo Manzotti Será o guia espiritual Que vai te conduzir Por esta maravilhosa experiência com Deus Refazendo os passos do Apóstolo dos Gentios Saída dia primeiro de setembro deste ano Garanta a sua presença E faça agora mesmo a sua reserva Informações você obtém ligando no 41-3221-6021-3221-6021 Ou acessando o site Padre Reginaldo Manzotti.org.br 9h50 agora 9h50 Você está acompanhando o programa Diálogo Hoje estamos debatendo A missão do ensino católico no Brasil Recebendo a nossa convidada Supervisora Pedagógica da Editora Positivo Rafaela Ribas Lupion Rafaela, não há como você educar Simplesmente focar o ensino no aluno, no estudante O carisma deve se estender também à família De que maneira? Veja, quando a gente fala de educação integral Que é um dos grandes propósitos das escolas católicas A gente abre uma janela Para a necessidade de trazer a família para dentro da escola Para que ela faça as reflexões Sobre as demandas de formação das crianças e jovens No mundo de hoje E as coloque também a sentir as necessidades E se atualizar Porque educar em tempos líquidos Como a gente conversou antes É muito desafiador E aí eu posso falar como mãe Eu tenho dois filhos pequenos Já tive a oportunidade de estar em escola Dentro de sala de aula Há anos atrás E percebo que as demandas que eu tinha Enquanto professora daqueles meninos hoje São completamente diferentes Das demandas que eu tenho como mãe Hoje os pais eles Acabam que tem um tempo menor Com as crianças e com os jovens Essas crianças ficam um maior tempo na escola Acabam que passam o dia inteiro na escola E tem o tempo praticamente da noite E dos finais de semana com as famílias E essa ausência de tempo E não por culpa dos pais Porque é uma demanda do mundo moderno A necessidade de pai e mãe estarem fora para trabalhar Para garantir o sustento da família Ela imprime necessidades diferentes dessas famílias Aquela coisa que nós tivemos antigamente A presença da mãe de uma maneira mais integral em casa Que nos acompanhava em todos os sentidos Hoje as crianças já não tem mais E a escola acaba que assumiu um pouco desse papel Então os pais Muitas vezes por culpa Acabam que nos poucos momentos Que eles tem com os filhos Eles deixam de educar E educar é uma tarefa árdua e contínua E exige de nós pais Um doar-se Independente do tempo Muito grande Então na verdade O tempo ele não nos diz muita coisa O que importa é a qualidade desse tempo Então se eu pudesse Deixar um Uma mensagem Para aqueles que nos ouvem hoje É que Pais O tempo que vocês Estiverem com os seus filhos Façam com que esse tempo Seja de qualidade E um tempo Da educação pelo exemplo Então Enquanto estiverem com os filhos Deem o exemplo De como é que vocês querem Que ele seja Cidadão desse mundo Então Eduque pelo amor Eduque pela paz Eduque pelo exemplo De como que você quer Que ele trate o outro A medida como você trata ele em casa E isso a escola católica Ela vai representar Naquele outro tempo Que seu filho vai estar Dentro dessa instituição Com maestria Porque dentro das instituições católicas Nós trabalhamos Por meio da educação Como exemplo Que foi a educação E o exemplo que Jesus Cristo nos deixou Então Sem sombra de dúvida Educar nos tempos de hoje Não é uma tarefa simples A gente Vive desafios Imensos Mas Se a gente Se dedicar E se dedicar com amor No pouco tempo Que a gente tem Com as nossas crianças Certamente A gente vai formar E vai educar Crianças e jovens Muito mais sensíveis Diante deste mundo Que temos hoje Aquela velha máxima E execrável Aliás Eu faço o que eu digo Não faço o que eu faço Está totalmente condenada Totalmente errada Esqueça De todas as maneiras Essa frase E coloque o exemplo Acima de tudo Eu queria Compartilhar com vocês Uma mensagem Que o Papa Francisco Deu num congresso De educadores Onde ele trouxe Algumas questões A serem discutidas Sobre educação E ele deixa Essa mensagem Para os professores Os gestores Que ali estavam Mas que cabe também Para todos aqueles Que em alguma medida Trabalham com educação E a família Não deixa também De trabalhar com educação Ele nos diz o seguinte Encorajo-vos A renovar Vossa paixão Pelo homem Não se pode ensinar Sem paixão No seu processo De formação E a ser testemunhas De vida E de esperança Nunca Nunca fecheis As portas Ao contrário Escancarai-as Todas Afim de que os estudantes Tenham esperança O que a gente Não pode Em hipótese nenhuma Tirar Das nossas crianças E dos nossos jovens É a esperança De tempos melhores Com certeza E não simplesmente Deixar a criança Na escola O estudante O filho Na escola E achar que Pronto Agora não é mais Meu papel Estar na mão Da escola Passar essa responsabilidade Transferir essa responsabilidade Toda para o educador De jeito nenhum Porque tem coisas Que só pai e mãe Só aqueles que São os responsáveis Por aquela criança Por aquele jovem Pode fazer Por mais boa vontade E por mais doação Que a escola O professor O gestor Possa ter A figura Do pai Da mãe Ou dos responsáveis Por aquela criança Por aquele jovem Ela é Não tem como substituir Então De fato Tem coisa Que é pai e mãe É o responsável Que precisa fazer E a criança Precisa se sentir amada Acima de tudo Eu não conheço Nenhuma criança Que por excesso De amor Tenha sido Uma pessoa Ruim Ou maldosa Com certeza Bom Estamos trabalhando Para que a educação E especialmente A educação Com as virtudes Cristãs Ela se propague Cada vez mais Para isso Estamos aqui Para isso Existe toda a rede Evangelizar de comunicação E eu quero agradecer Imensamente A sua presença Sua participação No programa Rafaela Ribas Lupion Ela que é Supervisora pedagógica Da Editora Positivo Esteve presente Participando Do programa Diálogo Nesse debate Mais do que interessante Rafaela Então para as pessoas Que se interessaram Por essa conversa Pela obra Pelo livro Escolas Católicas Uma gestão em rede Para a longevidade da obra Como elas podem fazer Para entrar em contato De que maneira Veja Nós temos vários Canais de comunicações Na editora Mas nós temos Um canal Que é mais simples E direto Que é um 0800 Eu posso compartilhar Com eles Claro Por favor 0800 725 3435 É da nossa central Nós temos toda uma equipe À disposição Para ajudá-los No que for preciso E estiver a nosso alcance Nós de fato Acreditamos Que a educação Ela pode transformar O mundo E por isso Nós estamos aí À disposição Daqueles que Em alguma medida Também compram Essa mesma Ideia Esse mesmo projeto Não só educativo Mas de vida Também Então eu quero agradecer Em nome da editora E nos colocar À disposição De vocês Maravilha Muito obrigado Mais uma vez Obrigado a você Que esteve comigo Você que nos acompanhou No programa Vem aí o Padre Reginaldo Manzotti O Experiência de Deus Tchau Evangeliza 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 Evangeliza